MÚSICA Senhor! Senhor! Nunca demante ao guerreiro de selva! Nunca demante ao guerreiro de selva! Sobremos já em todos os vossos oponentes! Sobremos já em todos os vossos oponentes! Trai-nos longe da floresta! Trai-nos longe da floresta! A sobriedade para persistir! A paciência para emboscar! A perseverança para sobreviver! A justiça para dissimular! A fé para resistir e vencer! Trai-nos também, Senhor! E trai-nos também, Senhor! A esperança e a certeza do retorno! A esperança e a certeza do retorno! Mas se defendendo esta brasileira Amazônia! Mas se defendendo esta brasileira Amazônia! Tivemos que perecer ao Deus! Tivemos que perecer ao Deus! E o passamos com dignidade! E o passamos com dignidade! E mereçamos a vitória! E mereçamos a vitória! Selva! Selva!